Salve Tropinha, como vocês estão? É o seguinte, Tropinha, nesse vídeo eu entrei aqui na nova beta fechada somente para influência Para poder verificar as novidades, né, que o SG lançou pra nós, então deixa o likezão, se inscreve no canal e bora pro vídeo, beleza rapaziada? Tropinha, então é o seguinte, mano, nessa atualização que podemos ver aqui, chegou o modo da ranqueada, beleza rapaziada? Então, mano, no Istanbul Guys rapaziada, mano, a gente vai ter uma ranqueada galera, a gente vai ter um modo competitivo também de ranqueada Aqui, se a gente ver muito bem aqui, mas temos aqui classificação, a Season também, vai ter o tempo da Season E tem, assim, não vai ter mapas aqui, o Block Dash Season, então tipo, Season do Block Dash, entendeu? Mais ou menos, deixa eu ver aqui as recompensas, as recompensas galera, as patentes, tá bom galera? Aqui, ó, aqui vai aparecer os mapas, né, os mapas que vai ser e as patentes Temos aqui a patente da madeira, que praticamente é a patente mais baixa do jogo Temos aqui o bronze, prata, ouro, platina, mestre e campeão, cara Então, mano, seguinte galera, podemos ver aqui, o campeão somente vai ser alcançado pra quem que é top global, entendeu rapaziada? Então, mano, velho, eu vou focar, eu vou focar na Season, entendeu rapaziada? Quando chegar no jogo mesmo, eu vou focar, eu quero ser top global, mano Mas eu quero ser top global mesmo Então, galera, é, só lembrando, é, além de chegar também ao modo ranqueada Nossa, pior que o seguinte galera, acabei de ver um pequeno negócio aqui Temos aqui, é, alguma coisa de RP, bônus diário de amigo Temos alguma coisa que a gente pode multiplicar nossos pontos ou aumentar, né rapaziada? Tipo, multiplicar na hora do ganho, né? Na hora que a gente ganhar a partida, deve multiplicar Temos aqui, temos aqui, classificação, né rapaziada? A classificação mostra a tabela dos tops globais, é? Deixa eu ver aqui, isso mesmo, rapaziada Aqui, mostra a tabela dos tops globais, tá bom? Aqui, então, aqui que vai aparecer a tabela Beleza, rapaziada? Então, a gente pode jogar com amigos e pra jogar solo Com amigos, rapaziada, deve ser de time, tá? E com solo, deve ser, com... Deve ser solo mesmo, entendeu? E aí, é o seguinte galera, tem mais uma coisa, tá bom? Então, se a gente for no nosso perfil aqui, calma aí Calma aí, calma aí, eu aperto errado Se a gente for no nosso perfil, olha o que tem aqui também, rapaziada Temos aqui algumas classificações, nosso histórico, entendeu? Rapaziada, é o seguinte galera Temos aqui a classificação na temporada atual Que seria, praticamente, vai aparecer a nossa patente E também vai ter a melhor classificação de temporada Então, tipo, exemplo Essa season aqui, eu sei lá, peguei prata, entendeu? Aí, vai aparecer bem aqui, na minha classificação atual Aí, vai aparecer aqui, é prata e tal E, seguinte, a melhor classificação Vai ser, tipo, a tua melhor classificação Tipo, se tu for pegar Se tu, se tu pegou, tipo, um mestre Ou um topo global Vai aparecer aqui a tua melhor classificação, entendeu? E aqui, galera, temos aqui o histórico de classificações, né? Já vai ter nossas patentes Que, tipo, quantas vezes a gente pegou as patentes, entendeu? Então, mano, vai ser da hora, galera Vai ser da hora mesmo Fechou Agora, eu vou testar Ah, tá, antes de nós ir pra partida mesmo, galera Pra gente testar esse novo modo Temos aqui as novas habilidades, né? Que a gente vai ter a habilidade do jogo É o seguinte, galera Eu vou explicar aqui Temos aqui os socos, sabe? E é o seguinte, galera Se eu ensinar esse soco aqui Tem um nível, entendeu, galera? A gente meio que vai ter um nível Se eu conseguir, ó Eu vou subir de nível aqui agora Ah, não, ela tá no nível máximo Calma Não, eu vou equipar aqui o soco, né? Aí, eu vou ter que subir de nível Então, a gente vai subir de nível, entendeu? Pra gente deixar o soco mais forte E aqui, galera Temos aqui, ó Reduz o tempo de espera Então, a gente pode aumentar esse aqui Pra gente reduzir o tempo, entendeu? Meio que a gente melhora A gente, tipo A gente melhora o soco A gente pode, é Aumentar o alcance do golpe A gente pode Aumentar a força também do soco Nosso soco E pode reduzir o tempo Mas nisso, galera Pra gente poder, né Fazer essas habilidades, né No soco A gente precisa dessa moeda aqui Essa moedinha aqui Que essas moedinhas A gente vai subindo, entendeu? A gente vai subindo de patente E vai ganhar essas moedinhas Nisso É A gente melhora O nosso soco Deixar ele mais forte Mais rápido E Aumentando o alcance E é isso, rapaziada Então, bora testar Nesse novo modo, né? Que tá muito insano Beleza, rapaziada Então, deve ser aleatório Ai, que legal, mano É o seguinte, rapaziadinha Vai aparecer, né Rapaziada, o nome dos players Que tá com você E vai aparecer a patente deles Tá bom, mano? Então, vai pra gente A gente vai poder saber Se eles são mestres Eles vão ser campeão Entendeu? O campeão que é o top É quem é o top global E É isso, mano A gente vai poder saber, né? As As patentes dos seus amigos E o seguinte, galera Temos aqui Ali na direita Aqui na direita abaixo Aqui Vai ter os poderes, né? Porque é os nossos emotes Ah, não, mano Ah, não O Shugani O Shugani Tudo Peraí, peraí É, minha rapaziada É só um round, mano É só um round Mano É aleatório, tá bom, galera? Eu acabei de perceber Que isso aqui É aleatório, tá bom, rapaziada? É somente um round Beleza, galera? Pode cair tanto É laser, pode cair tanto Laser Dash Ou Block Dash Também, então É de seis pessoas Então é somente um round Entendeu? É como se fosse Eu criar uma série de seis pessoas Pra minha live E Pra vocês, né? E jogar Né? Só de um round Vou de novo Vou dar gol de novo aqui Pra poder saber Os emotes Sabam, rapaziada? Beleza, rapaziada A gente vai ver aqui Agora Eu vou testar O meu soco, né? Porque o meu soco Tá no nível máximo Então, bora ver Mano É isso mesmo, galera Em isso Vocês vão ter que o Paulo Os seus emotes Tá bom, galera? Se você quiser ganhar a partida Ser praticamente o melhor Você tem que o Paulo Os seus emotes Tá bom, galera? Porque, ó Aumentando, né? Aumentando o poder Do nosso soco Vai ser melhor Pra gente eliminar Os inimigos, né? Rapaziada Aqui, ó Isso mesmo Então O soco fica mais forte Entendeu? O soco fica mais forte Então os emotes Ali em cima É, rapaziada É, não sei É isso mesmo Vai ser emotes normais, tá? Vai ser emotes normais Porque o meu soco Tá equipado ali embaixo Sabe? Aqui, rapaziada É o seguinte, ó Pelo que vimos, né? Ali embaixo Vai ser os emotes Que a gente pode usar Na partida Entendeu, rapaziada? Então Esses emotes aqui Que a gente pode usar Na meio da partida Inclusive o dado também, tá? A gente vai ter Ó, aquele emoto da hora É A gente vai ter isso A gente vai ter A gente vai ser bem separadinho Entendeu? Vai ser bem separadinho Enquanto os emotes lá de cima Seriam os emotes de provocação Então Break Entendeu? Então vai meio que vai ser Desse nível Beleza? Então só Bora no tropeio É o seguinte Mano Então você Com os influências Eu uso influências Da Europa Inclusive também O teu E Vamos ver aqui, né? Rapaziada O sistema de joga Com os amigos Tá bom, galera? É Pelo que eu estou vendo Eu consigo matar os amigos Deixa eu ver Calma aí É Rapaziada Acho que dá pra ir Contra os amigos Deixa eu ver DGP Eu morrei Mano DGP Eu molhei os caras DGP Eu molhei os caras No servidor da Europa Nossa X1 Tá o DGP Nossa DGP Mano Eu estou mudando Aquele monte Vai DGP Oi, oi, oi Eu desmudei DGP Eu estou mudando Contigo Oi, oi, oi E aí, mano Nossa Vai, cara dele Bora, bora É o que foi DGP Mata ele Ai Nossa Cara, soltaram O novo ebote De bomba em mim, mano Morri muito lindo O novo ebote de bomba? Sei lá Eu voei muito Opa Eu não tô no HUD ainda É o pro cabide Ai, lagou Lagou, lagou Lagou, eu tô ligando É porque, mano É muito alto o ping Ih, tá comendo Boa Lagando, lagando O ping é muito alto Porque a gente tá jogando Pelo servidor da Europa Sim, mano DGP, eu tô com a bomba aqui, fi Ó, ó, toma Saiu, tu Oxi Oxi Saiu Morri Cadê tu? DGP, eu vou ficar junto Morri Beleza, beleza Mano Matei ele Nossa, boa Quase Boa DGP, a gente tem que ganhar Calma, cara Não, a gente tem que matar um agora Nossa, daqui é um pano, cara Ô, Toninho, ó Aqui, ó Tchau Mano O Henry aqui é brother Não mata ele não Me lê, me lê, me lê Não mata ele não, ele é brother Toma Caraca, o meu tá saindo três O meu tá saindo três Mano Esse emote é o que? Cara, é o tédre, já falei É o tédre Ué, eu tô com o tédre no máximo, não tá indo? Tá, eu joguei Ah, não, tá saindo sim, é o pão Ah, eu vi, ó, morri Ah, não, é o pão Mano, bora DGP Só votar Vou votar o Henry Tchau, o Henry Caraca, o Henry Não, bora Bora, bora Soco não É, não, pode Só soco Calma, aqui, ó Toma Toma Que isso, tu ficou invisível Toma O ping tá alto Tchau, tchau 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 Toma Morri, morri Nossa, foi humilhado, foi humilhado Ah, mas você apelou pra bomba Essa bomba é muito roubada, mano Foi muito roubada, velho Porque, mano Na hora que tu vai pular, velho O cara ataca essa bomba E sai três, velho Caraca, mano Saiu três bombas Que quebrado, velho É muito roubado esse emote, velho Ah, que bagulho roubado Então é isso, rapaziada O vídeo que tá falando por aqui Quero agradecer a todo mundo de coração mesmo Que ficou aqui até o final Deixa o like no canal Deixa o like no canal E é isso, né, rapaziada Eu gostei demais Eu gostei demais Da centralização Por causa do novo modo arranqueada Né, rapaziada Porque, mano É muito da hora E comentem aí Nos comentários Né, rapaziada Se vocês vão Tentar pegar O desafiante Não, desafiante Oxi Se você vão tentar pegar O Deixa eu ter Desse ver aqui O campeão, né Que é o É a posição de top global Né, rapaziada Então Comentem no chat Se vocês vão querer pegar Esse Essa patente Né, rapaziada E, mano De fato Eu vou querer Eu vou querer pegar Eu vou focar E é isso, rapaziada Que eu acessei de coração Valeu Valeu E fui Tamo junto Tentu 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 Tentu